MÚSICA 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 Vocês sabiam? Os anjos de Deus estão neste lugar? Sim! Anjos administradores, eu posso não chegar onde você está. Mas eles vão chegar onde você está Por acaso Eles já estão aqui Anjos Toca neles Agora Sim 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 Toca Toca neles Toca neles Toca neles Toca neles Toca neles Toca neles Toca 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 neles Toca na vida deles E vão de casa em casa E libertem as casas deles de todo o mar Libertem as casas deles de todo o mar Toca agora mesmo Toca agora mesmo Em nome de Jesus Em nome de Jesus É tempo de ser livre É tempo de ser livre É tempo de ser livre Seja livre agora mesmo Seja livre agora mesmo Seja livre agora mesmo Seja livre agora mesmo Seja livre de todo o mal 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 Seja livre de maldições Seja livre de demônios Seja livre de doenças Seja livre de usar Seja livre da estagnação Demônios De tormento e de aflição Larguem esse povo Saiam deles agora mesmo Demônios de morte Demônios de suicídio Demônios de inveja Essa inveja contra ti no trabalho Essa inveja contra ti no teu emprego Essa inveja contra ti no teu negócio Eu ordeno o demônio de inveja Saiam deles agora mesmo Saiam deles agora mesmo Saiam deles agora mesmo Demônios de ódio Demônios de ódio Demônios de feitiçaria Demônios de feitiçaria Saiam deles agora mesmo Demônios de curanderismo Demônios de curanderismo Saiam deles em nome de Jesus Eu sei que foi dedicado Para ser curandera Ou curandeiro Desde criança Seja livre agora mesmo Demônios de maldições Maldições familiares Seja livre deles agora mesmo Todos os pactos Que foram feitos de tua família Para destruir a tua vida Sejam destruídos agora mesmo Sejam anulados agora mesmo Tudo que o diabo colocou Na sua barriga ou na garganta Promete sono ou sonho Vomita agora mesmo Seja livre agora mesmo Esses demônios que bloquearam O teu útero Para não conceberes Que saiam do teu útero Agora que estou a falar Fala agora mesmo Esses demônios que bloquearam A tua mente Que te larga agora mesmo Que te larga agora mesmo Que te larga agora mesmo Esses demônios que bloquearam A tua mente Para não compreender Eu matéria na escola Para esquecer sempre Que te larga em nome de Jesus Que te larga em nome de Jesus Todo feitiço Toda maldição Que te amarrou Para não teres marido Para não teres esposa Para não te casares Que te larga agora mesmo Que te larga agora mesmo Que te larga agora mesmo Seja livre agora mesmo Seja livre agora mesmo Tudo que o diabo semeou na tua família Tudo que o diabo plantou na tua casa Para te destruir Para te destruir Que te larga agora mesmo Que te larga agora mesmo Eu declaro hoje Pela autoridade que Cristo me deu Apostólico profética Você está a sair Você está a sair de toda a cova De todo o sofrimento De toda a angústia Está a sair das dívidas agora mesmo Está a sair da doença agora mesmo Está a sair da miséria agora mesmo Está a sair da tormenta agora mesmo Todos os que procuravam te matar Ou te destruir Ou te prejudicar Fiquem cegos agora mesmo Você que está aqui Sofre de vícios De fumar De beber Seja liberto desse vício agora mesmo Que os seus filhos Sejam liberto desse vício agora mesmo Você que não trabalha Você que não trabalha Você que não trabalha Seja desabarrado Do seu emprego Seja desabarrado do seu emprego Em nome de Jesus Eu perfeito isso Que você vai trabalhar Em nome de Jesus Eu oro para a tua família A partir de hoje Casamentos começarão a acontecer Na tua família Em nome de Jesus Todos os demônios Que estão a atormentar a tua mente Que te roubam paz Demônios de epilepsia Tormentos Problemas mentais Se alguém foi a um curandeiro E fez um pacto para enriquecer Para você sofrer Eu quebro o pacto agora mesmo Eu quebro o pacto agora mesmo Eu repreendo Demônios de marido De noite Você que sofre De marido espiritual E por causa de marido espiritual Não é feliz Sentimentalmente Seja livre Seja livre Em nome de Jesus Você que sofre De marido espiritual Marido de noite Seja livre Seja livre Em nome de Jesus O Espírito de morto Sai da tua casa Agora Coloca a mão onde está a doer Put your hand Where you need the healing Coloca a mão onde está a doer Onde quer receber Seu milagre Seja curado Coloca a mão onde está a doer Demônios de doença E de enfermidade Saiu um texto Em nome de Jesus Seja curado Em nome de Jesus Seja curado Em nome de Jesus Seja curado Em nome de Jesus Coloca a mão Receba agora Ora 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 Receba Ora Receba Ora Receba Ora Receba Ora Receba Ora Receba Ora 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 Play Play Ora 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 This Up Legenda Adriana Zanotto